bastante atuante, tanto nos assuntos da saúde, como nos assuntos de cidadania. Mas isso é uma outra conversa, isso é uma outra live. Hoje nós vamos falar aqui de kefir e probiótico. Caiu aí, doutor? Agora voltou, né? Às vezes acontece isso daí. Então a gente vai falar hoje aqui de kefir e probiótico, né? Que tem muito a ver com a saúde intestinal, que é um tema que eu sempre atuo aqui no nosso canal, porque é importantíssimo você receber essa informação da saúde intestinal, né? Segundo a medicina chinesa, ela dá muito, muito, muito poder para o intestino, para a saúde intestinal. E nós vamos fazer aqui um breve resumo, viu, doutor Djalma? Porque tem muita gente aqui chegando agora. Kefir, nunca ouvi falar de kefir. Probiótico já está um pouco mais popular, né? Kefir é para um segmento da população que se cuida bem mais, né? Mas não se preocupe, a gente vai aqui ter a aula com um dos professores mais experientes em kefir. Eu vou compartilhar a tela aqui. Esse daqui é o YouTube do doutor Kefir, tá? Então o YouTube dele, doutor Kefir, e ele também tem um Instagram bastante ativo, doutor Kefir, e o Kefir é com K, K de quilo, tá? Então ele tem bastante informações, aí você que quer saber mais, é só você acessar aí, doutor Kefir. Bom, então acho que a primeira pergunta, né, doutor Djalma, doutor Kefir, o que é Kefir? Já respondi. É uma bebida. Fernando, me sinto muito honrado, viu, do seu convite aí. Você é o cara que, na área médica, todo mundo diz que só falta tirar o CRM. Você só entrevista muita gente aí, né? Se fosse cargo horário de entrevista, eu já tinha o diploma, viu? É, já tinha o CRM aí, mais do que muita gente, viu, Fernando? Mas, amigo, a Kefir é um fermentado, tá? É um fermentado, uma bebida fermentada. Se a gente for falar de fermentado, a história dos fermentados, eu vi num artigo científico, curiosamente hoje, falando que começou no século X, décimo século. Mas essa pessoa certamente não conhece a Bíblia, porque na Bíblia o fermentado é bem antes. Quando teve o dilúvio, Noé, quando saiu da arca, disse que a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha para tomar um vinho. E o vinho é um fermentado. Eu imagino, depois de passar tanto tempo naquela arca, né? Você tinha mais é que tomar um pilé aqui mesmo depois. E ele plantou uma vinha, você vê. Naquela época já tinham fermentado. Depois você vai na história de Davi, lá com o acampamento dos judeus, enfrentando aqueles filisteus, né? Tem a história do grande gurias com Davi. Davi leva um monte de queijo fermentado para o pessoal. E quando você chega já no primeiro século, você é da era cristã, você vê o fermentado já sendo indicado, não apenas como alimento. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, diz para Timóteo, olha, não tome só água, toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Inclusive, tem muita gente que utiliza isso aí para tomar um vinhozinho, né? E dizer que está seguindo os ensinamentos bíblicos. É verdade. Mas o fermentado é utilizado desde essa época do Velho Testamento como alimento até nessa época da nova era, da era do cristianismo, da era cristã, como um terapêutico, né? Então, os fermentados fazem parte da história da humanidade. E só em 1908 foi que um camarada chamado Metnikov, russo, que ganhou até o Prêmio Nobel, o médico, ele estudou essa questão da longevidade dos povos lá do Cáucaso. E ele atribuiu essa longevidade ao consumo do que ele chamou de probióticos, que é a favor da vida, né? O pró-vida. Pró, né? A favor e bio-vida. Então, probióticos. Ele nem denominou assim, isso já foi uma denominação posterior. Mas ele atribuiu isso e, inclusive, se vendia nas farmácias, o Fernando, o iogurte. O médico prescrevia iogurte para várias coisas, para várias doenças, problemas intestinais, problemas de inflamação, problemas de pele, dermatite, e disseram prescritos o iogurte, que tinha apenas, ainda hoje se faz, com dois tipos de micro-organismos. Então, se você falar de probióticos, algumas pessoas não lembram, mas quando falam lactobacilos, opa, aí eu já sei o que é. Então, são os lactobacilos que estão incluídos entre os probióticos. Certo? Mas, doutor Djalma, esse iogurte hoje que a gente encontra em qualquer supermercado, esse iogurte industrializado, ele também faz bem? Pois é. É porque é o seguinte, entre a descoberta de algo na ciência e o reconhecimento pelas instituições, às vezes demanda um tempo muito grande. em 1908 foi quando o Metnicov começou a falar do iogurte benéfico para a saúde e começou a falar de probióticos. A Organização Mundial de Saúde reconheceu em 2002. Olha a diferença. Então, o iogurte faz bem, só que a própria Organização Mundial de Saúde, como ela está muito vinculada com a Big Farma, com a indústria farmacêutica, que a gente vai falar um pouquinho depois, ela não reconhece aqueles micro-organismos que estão lá no iogurte como probióticos. É interessante. Então, para eles, para essa organização, o iogurte não é o probiótico, mas ele é, e ele é benéfico para a saúde. Claro que é. Principalmente o iogurte grego. O iogurte grego. Bom, já que você está tomando o kefir aí, é isso? Eu estou tomando o kefir totalmente diferente de qualquer kefir que você encontra no mundo. Isso aqui já foi um trabalho que nós fizemos lá na Europa, adaptando o kefir, que é uma bebida láctea, é feito lá no Cáucaso, num paizinho chamado Abikásia, que é o principal, mas na Turquia também tem, em outros países ali, da Armênia também, esses países ali da Mediterrânea, eles usam muito o kefir, mas é leite de cabra, leite de ovelha e até leite de vaca. Nós adaptamos aqueles mesmos micro-organismos para o suco de frutas. E nós patenteamos, isso é uma bebida patenteada na indústria brasileira. Mas é o pó ou já é líquido? Não, ele é líquido desse jeito aqui. Mas nós vamos ter o pó já temos, aliás, atualmente o pó para ser comercializado nas farmácias de manipulação. É porque, Fernando, é o que eu digo, 2002 foi quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu os probióticos. Nós trouxemos o kefir para o Brasil. Foi minha esposa e eu que trouxemos para cá no final da década de 90. até hoje, a gente luta com a Anvisa com essa questão de registro. E eu vou explicar um pouquinho para a gente entender a diferença entre probióticos, de um modo geral, e o kefir. Por isso que eu falei para você, nosso termo deveria ser kefir muito mais que o probiótico. Entendeu? É muito mais. Temos muitas perguntas aqui, tipos de kefir e probiótico. Agora eu vou deixar aí com o professor, doutor Djalma, a didática dele. Se você quiser introduzir primeiro o probiótico, fazer uma didática aí, esteja à vontade, professor. Ok. O probiótico, como o nome está dizendo, provida, são micro-organismos que nós já nascemos com ele. Na verdade, desde a concepção, você já começa a ter contato com probióticos. Porque em todo o nosso organismo tem esses micro-organismos. E, na verdade, nós temos muito mais micro-organismos em nós do que células humanas. É verdade. Então, nós somos aqueles que ocupam o espaço deles e não o contrário. Quando eu estudei medicina, esses micro-organismos, eles se diziam que eles estavam no nosso intestino aí de bobeira. Não fazia mal. Era assim. Isso há 40 e tantos anos. hoje em dia, se sabe, é que nós estamos lá. E não faz mal. Entendeu? Eles é quem são o dono do pedaço. No nosso intestino, na nossa pele, nos nossos órgãos, na orofaringe, na vagina, no reto, no cor cabeludo, nas axilas, em toda parte do nosso corpo, nós temos esses probióticos cuidando do ambiente que é deles. na verdade, eles são tão donos do pedaço que quando você morre, você morreu, mas eles continuam vivos. Eles vão lá para ter o túmulo, consumir o que resta de matéria orgânica. Até o final, eles vão estar presentes. Vem um fato curioso aqui. Então, o neném, quando nasce, o bebê recém-nascido, já ali, no intestino, no estômago dele, já tem bactéria, já tem a flora intestinal. O pessoal chama de flora intestinal, é isso? Ele já tem de forma incipiente. O cordão umbilical, ele já recebe da mãe uma grande quantidade de probióticos. Mas no parto, quando o parto é normal, o parto vaginal, do parto natural, ele recebe uma grande quantidade, porque o rosto do bebê, ele naturalmente nasce voltado para o reto. E não é incomum que as mulheres, inclusive, evacuem, defequem durante o parto. E muita gente fala, que nojo. Não é nojo. O bebê passa ali e recebe da mãe, nas fezes da mãe e no contato com o reto, uma grande quantidade de probióticos. E para você ter uma ideia da importância disso, Betete, hoje em dia já existe o transplante de fezes. Transplante de fezes? Utilizado em que patologia? Aqui no Brasil já se faz transplante de fezes. Você pega fezes de um indivíduo saudável, por exemplo, no caso de obesidade, você tem indivíduos que não têm obesidade, que mesmo consumindo muito carboidrato, muita gordura, etc., eles não têm obesidade. E você pega as fezes desse indivíduo e introduz no indivíduo obeso, a tendência é ele também ganhar de micro-organismos ali que ajudam a perder peso e recuperar a sua saúde. Isso eu estou citando apenas a questão da obesidade, mas em todo tipo, inclusive em câncer, já se está fazendo transplante de fezes. Não se assustem, não se assuste, não é que vai colocar na veia. Isso é, essas fezes são purificadas e, para você também ter uma ideia, elas são mais limpas do que sangue. E sangue, a gente faz transfusão de uma pessoa para outra. Faz? Faz. Você também pode fazer. Aí se faz com sondas pela naso, paringe ou por via retal e já existem projetos em você tomar cápsulas. Cápsulas que só se abrem do intestino e você recebe uma grande quantidade de micro-organismos benéficos para a sua saúde. Vai chegar um momento, Betel, você passar na rua magrinho, todo sarado e o gordinho vai olhar assim e dizer que quer vender que você vai fazer o transplante, entendeu? Isso já foi feito com ratos, por exemplo, e o resultado é excelente. Bom, pelo que você acabou de relatar, doutor Djalma, o objetivo é o receptor dessa transfusão receber aí uma quantidade de micro-organismos do bem. Agora, por que ele não pode usar kefir? Por que ele não pode fazer o probiótico, pré-biótico também? Já quero aprender qual que é a diferença aqui. Ou seja, ele suplementar tudo isso. Não é possível? Então, é possível. E aí eu vou te falar uma coisa. E é bastante sério que eu vou te falar. Por que é que a Organização Mundial de Saúde só veio reconhecer e a gente só ouviu falar de maneira mais plena depois do ano 2000? Se você vai no Cáucaso e quando nós começamos as pesquisas na década de 90, nós já vimos que ali nesses países da região do Cáucaso, na Geórgia, você vê comunidades que utilizam o kefir, por exemplo, há 3 mil anos. E é uma das regiões mais longevas da Terra e mais saudáveis. E por que, então, isso não é disponibilizado para a sociedade e para o mundo todo? Aí entra a famigerada indústria farmacêutica, com todo o respeito. Entendeu? O que é que eles fizeram? Eles foram estudar esses probióticos lá. Porque, já que a coisa é tão boa e, como você tem essa ideia também, nós que levamos esse kefir basicamente para a Espanha. A Espanha não tinha comercialmente. Nós morávamos lá, nós começamos a trazer o kefir e divulgar o kefir em Espanha, em Portugal. E aí a coisa começou a andar. E aí chamou a atenção da indústria farmacêutica. Mas, olha, a indústria não pode chegar nesse lugar por depósito. Mas ela não chega num lugar desse e diz assim, olha, o que é bom para a saúde aí? Ah, é o kefir? Então, eu vou disponibilizar o kefir para a população. Se ela fizer isso, ela não vai cumprir o principal interesse dela, que está muito longe de ser saúde. O interesse dela é dinheiro. o último interesse da indústria farmacêutica é a saúde humana. É o motivo de todos. Antes dela, inclusive, vem a doença. Agora, a saúde está por último. Então, o que é que a indústria farmacêutica fez? Quando nós pesquisamos o kefir, a minha equipe, a gente encontrou, por exemplo, no kefir do Cáucaso, o kefir, na forma de, parecido com o iogurte, encontramos 60 cepas, 60 espécies diferentes de micro-organismo. No outro, nós encontramos 40. No outro, encontramos 18. Então, como é que eu vou saber qual é o kefir bom para a saúde? É difícil. Por isso que nós fizemos uma composição das melhores cepas e conseguimos fazer o kefir que nós chamamos de kefir biológicos. temos cepas principais de interesse da nossa saúde. Mas o que a indústria farmacêutica fez? E por isso que eu coloquei esse gelinho no kefir para poder explicar. O kefir é esse líquido aqui. Mas a indústria farmacêutica isolou os micro-organismos. Pegou um, analisou e falou olha, isso é bom para a diarreia. aí eles pegaram, liofilizaram, colocaram na cápsula e disse que é com 2 bilhões de micro-organismos, tá, tá, tá. É uma espécie, mas 2 bilhões e eles usam o mato bom para a diarreia. Aí pegaram outro depois de um tempo. Ah, esse aqui é bom para a digestão. Aí eles fizeram cápsula de probiótico bom para a digestão. Depois eles juntaram esses dois, aí ele diz bom para a digestão e para a diarreia. E assim eles foram fazendo todos os medicamentos probióticos com os micro-organismos isolados. Entendeu? Isso é a função da indústria farmacêutica, porque o que eles querem na verdade é unicamente o quê? Vender. Mas o kefir ele não é dessa forma, o kefir ele é um conjunto de micro-organismos que convivem em simbiose, tá certo? Eles vivem aí favorecendo a polônia deles. Estou um pouco interessado no que você vai tomar. Eles favorecem a polônia. É semelhante às abelhas. As abelhas estão produzindo crópolis, produzindo mel, estão aperfeiçoando o pólen, a geleia real, mas não é para você, é para elas. Tá certo? Aí agora eu vou na polônia e digo, opa, muito legal, eu vou separar o mel, eu vendo o mel, eu vou pegar a própria, eu vendo a própria, eu vou pegar o pólen, eu vendo o pólen. Foi assim que a indústria farmacêutica fez com o kefir. e nós não, nós preferimos entregar o kefir para as pessoas, completo, pronto, para ela tomar. E aí eu vou te mostrar um pouquinho a diferença. Bom, então quando eu falo o kefir, eu estou tomando, eu estou administrando, ele completo. É isso? É como se fosse uma vitamina aí de micro-organismos do bem. Eu não tenho o kefir só da espécie A, da espécie B, da espécie C. Isso aí quem faz é a indústria farmacêutica. A essência da palavra kefir, então, é essa colônia completa que vai me ajudar na saúde intestinal. É. E por incrível que pareça, veja que dado interessante. Na farmácia de manipulação no Brasil, eles têm kefir. chinês. Todos os médicos e nutricionistas prescrevem como kefir. Faz-me, Fernando, e não é kefir. É o kefir. Não é kefir. São micro-organismos que eles juntaram oito espécies e dizem que é kefir. Mas o kefir, para ser kefir, tem que ter lactovacinos, tem que ter leveduras, que é outro tipo de micro-organismo. E aí, trabalham juntos. E quando você toma o kefir, você não está tomando apenas aquela vitamina de micro-organismo. Preste atenção. Você toma também o que eles produzem. aí tem antibióticos naturais, que não tem nos probióticos, tá? Antibióticos naturais, biocinas. Ele pega a lactose e transforma em ácido láctico. Então, tem vários ácidos orgânicos que funcionam como mertiolato no intestino, para fazer a limpeza no intestino. Então, esse kefir, ele é um alimento, vamos dizer, completo para você. É diferente de eu colocar os micro-organismos isolados. Então, a indústria farmacêutica, ela vende eles isolados. Eles não falam que os probióticos não vivem isolados na natureza. Não existe em nenhum lugar do mundo um probiótico vivendo isolado. Eu sou o Leandro Tomassino, casei, estou sozinho. Casei nem casou, porque ele está sozinho. Não existe. Entende? E eles vendem dessa forma. É, tem mercado e cliente para tudo, né? E médicos que escrevem. Também, também, né? Seria possível resumir em números um kefir teria o quê? X tipos de micro-organismos? Tem até um número aproximado? Sim. Veja lá. Uma das questões que eu levanto, toda palestra que eu dou para médico, para nutricionista, eu faço essa pergunta e toda vez eu vejo um monte de jeito olhando para outro. Eu falo assim, para ser considerado um alimento, por exemplo, ser considerado probiótico, a Organização Mundial de Saúde diz que tem que ter entre 10 a sétima e 10 a nona de micro-organismo. Ou seja, de 100 milhões a 1 bilhão tem que ter ali. Aí é considerado probiótico. Correto? Aí todo mundo diz correto. Aí eu digo, por quê? Aí fica todo mundo olhando para a cara do outro. Porque a Organização Mundial de Saúde falou. É o que a Anvisa falou, tá? Mas quem falou para a Anvisa? Que base é essa? 1 bilhão, 10 a nona. Na França é 10 a setma. No Canadá é para o que? Isso é medicina de evidência, doutor Djalma. Não pode ir contra, não. Não pode ir contra. Eu vou dizer o porquê. porque quando esses micro-organismos passam pelo estômago, estou falando de probióticos isolados, tá? Tá. Lactobacílios casei ou bifido ou bactéria. Quando ele chega no estômago, esse 10 a nona se transforma em 10 a quarta aproximadamente. Porque 5 casos e decimais movem com o ácido do estômago. Aí chega no intestino 10 a quarta. Aí é considerado probiótico. Entendi. O kefi é diferente. O kefi você chega, você coloca 10 a nona e chega no intestino 10 a nona. Porque não sofre influência dos ácidos do estômago. Por quê? Porque ele é até mais ácido do que o ácido do estômago. Você entende? Então, o que importa na verdade para a saúde não são aqueles 2 bilhões de micro-organismos, 5 bilhões, é cada uma indústria farmacêutica coloca os bilhões. Isso não importa. O que importa é a variedade de micro-organismos. Então, o kefi, por exemplo, da biológicos, nós temos aproximadamente 50 espécies diferentes. Dependendo da fermentação, às vezes passa para 60 ou cai para 40, para 30. Mas sempre acima disso aí. Muitos não são sequer reconhecidos pela Anvisa como probióticos. O problema dela não é meu. Eu considero porque o kefir é o probiótico, é mais do que o probiótico. Entende? Entendi. Estou conversando aqui com o doutor Djalma Marques, conhecido como doutor kefir. É um assunto bastante interessante, as pessoas gostam demais e cada vez tem mais gente aqui na nossa live. Esse é o Instagram dele, doutor kefir, e ele também tem um canal no YouTube, que é doutor kefir também. Bom, já entendemos então o conceito de kefir e a sua composição. Tipos de kefir. O pessoal está me falando aqui kefir de água e kefir de leite, né? Somente esses dois? Quais são os tipos de kefir disponíveis e qual é o benefício de um, ou qual é o destino de um e qual é o destino de outro? Ou os dois têm o mesmo efeito? Quando nós chegamos no Brasil com o kefir, nós nos surpreendemos que algumas comunidades mais pobres, em postos de saúde, assim, eles tinham kefir de água. E nós fomos analisar o que é esse kefir de água. Na verdade, o que você tem no mercado como kefir de água aqui no Brasil chama-se tibicos. porque vem do Tibeto. É outro tipo de fermentado. Esse é um fermentado com pouquíssimas espécies. Claro. Se faz com água, com rapadura, se põe limão. Mas uma freira trouxe isso para o Brasil e, conscientemente ou não, ela divulgou como kefir. E aí as pessoas fazem em casa. é bom para a saúde? Claro que é. Praticamente todo fermentado é muito bom para a saúde. O kefir originalmente é kefir de leite. Vaca, de cabra, de búfla, de camelo, que eles usam também. Camelo? Esse é o kefir. O que aconteceu no Brasil? Nós, quando chegamos aqui, nós éramos pesquisadores, e nós não tínhamos empresas. Então, nós divulgamos de uma forma muito inocente, sabe, Betete? O kefir. Publicamos trabalhos, entrevistas na televisão, Rede Globo, não sei o quê, falando do kefir. Uma empresa nos chamava de Minas Gerais lá para dar uma consultoria sobre o kefir. A gente ensinava como fazer o kefir e eles foram pegando a coisa que foram fazendo. Ótimo. Para a gente, o importante é divulgar o kefir. Só que pegaram fermento chinês e fizeram kipu em augurte e chamam de kefir. Tudo bem. Mas, ultimamente, a gente tem visto até kefir de uva, kefir de limão, kefir de maracujá. Atenção, pessoal, isso não é kefir de uva, nem de limão, nem de maracujá. O que essas pessoas fazem em pequenas empresas é o típico de água e eles saborizam com uva ou com limão ou com maracujá e vendem como kefir. Quem fez o kefir de fruta, diretamente da fruta, fomos nós e patenteando, está patenteado o kefir, que é esse que a gente está tomando. Então, esse tem de limão, não é o kefir de água, é o kefir, o mesmo kefir de leite, só que ele não tem absolutamente nada de leite, ele está diretamente na fruta, no limão ou na uva, ou nós temos também a kombucha, tudo feito diretamente com os micro-organismos e a fruta. Percebe? e nós temos também a micápsula, que infelizmente a Anvisa não permite que coloquemos o nome kefir, então ele é comercializado como KFR. KFR, aí ele disseram que a gente tem que colocar um suplemento, aí é de magnésio, ou de selênio, com vitamina C, zinco, para dizer que é um suplemento. E nem na embalagem ele permite que eu diga que é kefir, mas é kefir, que a gente só trabalha com kefir, está certo? É o KF de farinha R. se você me permite, eu queria até colocar o lugar onde você pode adquirir o kefir puro, igual que você tomaria lá no Cálpaz. Pode falar, eu vou... O site é biológicos? É lojabiológicos, com o S no final, né? .com.br. Estou tentando abrir aqui. Não, vai falando aí que estou tendo dificuldade aqui, vamos lá. Enquanto a indústria farmacêutica está falando de bilhões, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, os primeiros artigos sobre... É esse daqui, professor? Isso, exatamente. Esse aí é o da loja ou não? É biológico biológico sozinho. É, tem o Loja Biológica, que é o de venda mesmo. Tá, bom, vai falando, eu vou procurar aqui. Então, enquanto a indústria farmacêutica vende o kefir com bilhões, etc., etc., e ele só tem a base disso aí em artigos publicados depois do ano 2000, o kefir, na verdade, nós temos publicação de 3 mil anos no Japão, na China, em alguns países do Oriente, da Europa Oriental, em Russo, tá certo? Então, a base é outra, tá? Pronto, tá aí, professor Djalma, lojabiologicos.com.br, lojabiologicos.com.br para você adquirir o seu kefir aí. É isso, né? É. Inclusive, Betete, depois que nós terminamos a pesquisa, ou na metade da pesquisa do kefir como alimentos, nós começamos a ver que a pele é revestida também de probióticos, naturalmente. E toda pesquisa que nós fizemos foi visando recompor essas espécies que você perde desde criança. Uma criança com dois anos de idade, ela tem, em média, duas mil espécies diferentes de probiótico no organismo. Duas mil. É muita coisa. Quando você está na idade adulta, depois dos 30 anos, você tem, em média, 30 espécies. Olha a perda. Sim. Tá? Então, nossa pesquisa sempre foi para repor os micro-organismos que dão vida. Por que que o idoso, quando chega no hospital, tem o grande risco de pegar uma infecção inspiratória e morrer? Aí, diz, pegou uma superbactéria. Não é que ele pegou uma superbactéria, é que ele não está preparado para se defender. Porque quem nos defende da bactéria patogênica é exatamente o probiótico que está no nosso organismo. Então, como a nossa ideia foi sempre repor o que está perdido, então, a pele das pessoas também tem muito déficit dos probióticos. São os micro-organismos que nós chamamos de saprófitas. Eles estão em toda a parte do corpo, tá? E eles são específicos, cada grupo em cada área. Por exemplo, nas axilas, você tem um tipo de probiótico, ou umas espécies, né? De probiótico. São, em geral, oito espécies. Quando você chega na vagina, você tem outras espécies. No reto, tem outras. O que acontece às vezes? A pessoa põe a mão na vagina ou no reto ou não se higieniza corretamente ou até nos pés, no solado dos pés, que é outro tipo de micro-organismo, e passa a mão nas axilas sem querer e algumas bactérias podem vir para cá e começa a dar problema de cheiro estranho e suor exagerado. E aí você quer meter desodorante pensando que o problema está aí. E o problema são os micro-organismos que migraram de uma parte para a outra do corpo. E aí nós, vendo isso, nós começamos a pesquisar uma forma de fazer uma linha de cosmética natural orgânica com esses probióticos adequados. E aí, na loja biológica, você vai encontrar também toda uma linha de cosmética probiótica para o rosto, para rugas, de expressão, para espinha e etc. etc. Inclusive, vai ser lançada agora, esse mês, uma linha que vai até para o exterior. essa linha está em inglês, português e espanhol. O objetivo é exatamente a exportação. É a primeira linha de cosmética probiótica natural do mundo. Também nós patenteamos. Tudo do Brasil. E, às vezes, a gente não tem conhecimento. Certo? Entendi. E é uma coisa linda isso aí. É muito bonito, sabe? Essa linha de cosmética. Bom, loja biológicos, .com.br para você ter mais informações a respeito do que nós estamos conversando aqui do Kefir. Uma outra curiosidade, doutor Djalma, eu estou vendo você saborear o seu Kefir. Toma-se de que forma? Todo dia posso tomar o ano inteiro, tomo um mês, depois dou uma parada, volto a tomar. Qual é a maneira de se administrar o Kefir? Então, eu vou para o Cáucaso, que tem 3 mil anos de história com o Kefir, e pergunto para as pessoas lá, como que se deve tomar Kefir? E eles dizem assim, ó, a primeira mamada da criança deve ser na mãe, a segunda deve ser Kefir, a terceira na mãe, a quarta Kefir, mas só pode tomar assim até os 120 anos. e eles caem na risada, porque eles tomam a vida inteira. É comum nos países do Cáucaso, na Abikaso, na Armênia, é comum você estar na rua, no trânsito, e o menino chegar com a Kefizeira nas costas e, igual a cafezinho, te entregar o Kefir. É comum você chegar numa loja para comprar e a pessoa dizer, quer um Kefizinho? Ao invés de um cafezinho, entendeu? E aí você serve, ele serve, só que o Kefizinho lá é muito ruim, porque é de leite azedo, muito azedo, muito forte. Por isso que a gente desenvolveu uma bebida mais saudável, mais sem leite, sem nada disso e refrescante. Então, quanto você deve tomar por dia? Eu tomo no lugar de suco. Então, quando eu estou com sede, por exemplo, agora aqui está quente, eu tomo meio litro, um litro por dia, eu tomo o que dá vontade. Entendeu? Bom, dentro desse raciocínio não tem perigo então de ter uma superpopulação lá no intestino você tomando todos os dias, né? O próprio organismo vai se adaptando. Não, pelo contrário, como você perde também todo dia micro-organismo, todo dia você perde um monte. Então, quanto mais você repõe, melhor. a Organização Mundial de Saúde ela estabelece a quantidade mínima que você deve tomar de probióticos, que é um grama, que corresponde aproximadamente a 250, na verdade, 240 ml do Kefir ou duas cápsulas do KFR. Agora, diz que o máximo não tem limite. Então, por exemplo, quando eu estou meio fraquinho, querendo gripar, aquela coisa, eu tomo em média oito cápsulas por dia. Entendeu? Sempre antes de dormir ou de manhã cedo quando acorda. O estômago limpo, né? O estômago limpo. Há quanto tempo trabalhando, estudando, indicando o Kefir, doutor Djalma? Na verdade, nós fomos para a Europa trabalhar com produtos naturais e orgânicos para a saúde. aí nós tivemos o primeiro contato em 1997. Tudo foi mudado, tanto da nossa pesquisa como na criação dos filhos, como na nossa saúde. Eu brinco, tem um poeta, aqueles poetas de literatura de cordel, você conhece, não é? Sim. Eu vi uma vez um poeta cantando com outro e era um idoso e um jovem. então o idoso começou a se pabular, né? Se elogiar. Aí o major falou assim, não há pai que não castigue, não há mãe que não adule, nem orador que não fale, médico que não manipule, mulher que não nega idade e velho que não pabule. então, como eu tenho 70 anos, mas eu nado 750 metros sem parar na piscina. Então, essa é a minha... Para, 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 para aí. Você tem quantos anos? 70. 7,0? 7,0. Vou fazer 7,1 esse ano. E dá uma nadadinha? Dó, 750 metros sem parar diário, né? Com sol, com chuva. Bom, aí não tem frio, né? É, quando está frio, aí vou mais para exercício e para arte marcial, essa coisa. Mas ainda treino perfeitamente normal. Minha esposa, eu sou proibido, literalmente, de falar a idade dela aqui, mas eu a conheci e quando eu tinha 7 anos, ela tinha 5. Então, ela também faz balé, ela faz natação, ela faz tudo, corre. Até outro dia, eu estava correndo 10 quilômetros, então, e a gente tem uma vida super saudável. Eu atribuo 90% disso à influência do Kefi na nossa vida. Desde que nós fizemos. E o que você está passando aí no rosto, doutor Djalma? Então, isso aí, é da cosmética probiótica. É uma máscara feita com probióticos. Você usa uma vez no dia, antes de dormir ou quando acorda, deixa uma meia hora, seca, quando você tira e lava com espuma probiótica nossa e depois passa um hidratante probiótico, você rejuvenesce o montal. Você vê a pele da minha esposa, é a doutora Fátima Fonseca, o DRA Fátima Fonseca, o Instagram dela. Mas eu dou como exemplo, ela não tem nada de pele, nada que você faça, nada para correção, entendeu? e uma pessoa nessa idade que não tem nenhum tipo de varízeo ou celulite ou nada disso, eu acho que a gente tem o que falar com respeito ao que a gente usa, né? Claro que vai ser, você vai dizer, agora não vou fazer mais exercícios, vou comer o que eu quiser e vou tomar kefir. Não, não é isso. Kefir é a base nossa, mas nós trabalhamos tudo para a saúde, tudo relacionado na saúde, né? Doutor Djalma, antes da gente falar um pouquinho sobre cidadania, temos umas perguntas aqui e aí vamos fazer um ping-pong rapidinho, porque aí a nossa audiência aqui também se sente prestigiada, né? Então vamos lá. A Esther, quais probióticos seriam para intestino irritável? Estava falando probiótico, mas daí você fica à vontade aí já para dar a orientação correta. Tá, kefir. Não tome probiótico isolado, não tome, porque é o seguinte, eles não existem na natureza. Ah, vai fazer mal? Não, faz bem, pode fazer bem, mas você vai gastar muito mais para pegar uma coisa isolada, para dizer, vou usar passina de intestino irritável. Usa kefir, a gente trata com kefir. Kefir repõe esses micro-organismos que estão dando esse desequilíbrio e essa inflamação no seu intestino. Entendeu? Essa inflamação dada pela síndrome de intestino irritável, ela bloqueia o triptófano, que é o que dá origem à serotonina. Então, um probiótico só não vai fazer tanto efeito. Usa o kefir, você tem tudo que... Ou seja, kefir é a solução completa. Pronto. É o exemplo lá no Cáucaso. Não existe essa síndrome lá no Cáucaso. Pesquisa. Não existe outra síndrome chamada câncer. Foram oito aninhos que a gente trabalhou pensando e buscando. Ou eles não registraram nada, não notificaram nada ou não tem. Por quê? Porque o kefir produz uma substância chamada kefirano, que os japoneses já conhecem há dois mil anos e vendem lá que ela isola, isola a célula cancerígena. Beté, deixa eu só te dar um exemplo. Nós pegamos células comuns e colocamos numa colônia de kefir, células sanguíneas. Eles não fizeram nada. Nós pegamos células com leucemia e eles isolaram essa célula leucemica ou qualquer bactéria patogênica que nós colocamos. Eles isolam com uma película chamada kefirano, que é semelhante à própolis que os egípcios usavam para mumificar os reis. Entendeu? Então, ela transforma aquilo ali numa múmia e essa célula não invade. você coloca estreptocorpos, como nós colocamos, estaflocorpos, imediatamente o kefir começa a produzir essa substância chamada kefirano que isola essas células. Aí nós mandamos um projeto desse para o Ministério da Saúde aqui e recebemos a aprovação. Pulamos de alegria, vamos receber o dinheiro, agora vamos ter que fazer o marco histórico. Quando a gente foi ver, Betete, para começar a estudar, o Japão já vende há mais de mil anos, já usa o kefirano. Então, a gente está atrasado muito tempo na história para esses povos antigos. Então, ao invés de estar utilizando probióticos isolados com a doença, utiliza o kefir, que ele produz o kefirano que vai isolar as células que estão causando problema. aqui a Ivone, faço uso há mais de 15 anos do kefir e minha osteoporose passou para osteopenia. Muito interessante esse assunto. Já que ela falou que usa 15 anos e tem osteoporose, qual que é a relação aí, doutor Djalma? Pois é, é que sempre se relaciona com osteoporose com perda de cálcio. e aí o médico vai e manda recorre cálcio. Não é osteoporose, é perda de massa óssea. Então, massa óssea tem muita coisa fora cálcio. Então, a vitamina D é importantíssima e o kefir, ele produz, ele pega a proteína que você consome e ele transforma toda a proteína em aminoácido rapidamente. Ele torna as proteínas biodisponíveis e a massa óssea precisa desses aminoácidos. É por isso que quando você usa o kefir, você consome proteínas, rapidamente você tem disponível ou biodisponível os aminoácidos. Por isso que você vê melhora rápida em doenças, dessas doenças que a gente chama de doenças inflamatórias ou... Autoimune. Exatamente. Antônio, uma pergunta boba. Lavar cabelo com kefir tem algum benefício, doutor Djalma? Claro. Se for kefir de leite, você deixa de ficar bem podre, bem fermentado. Põe no cabelo, deixa uma meia hora. Você vai ficar assustado como vai crescer cabelo e como vai melhorar negócio de caspa, de suor, de tudo, porque repõe os micro-organismos que faltavam lá. Por isso que a gente tem na empresa, a gente tem um produto que vai ser lançado em breve, que é para queda de cabelo e é feito com kefir. tendo uma aula aqui de kefir. TMA, podemos dar para crianças de 3 anos sendo em cápsulas? Qual a melhor forma de administrar? Sendo em cápsula, ela diz, é? Ela está perguntando em cápsula, tem que tirar, provavelmente. É tirar da cápsula e colocar em qualquer coisa, no mingau, no suco, sem problema. A Cristina está falando o seguinte, boa tarde, eu tomo kefir diariamente, utilizo o leite tipo A2, A2, maravilhoso. Que leite que é esse, doutor Djalma? Para fazer o kefir, qualquer leite serve. Vai depender só das cepas que você está usando, das colônias, entendeu? Nós utilizamos até leite de coco, leite de aveia, leite de arroz, qualquer leite serve. Tá. Agora uma pergunta aqui da Kátia, para quem tem síndrome fúngica, candidíase, candidíase oral, que é um problema esse, né? Bom, ela terminou aí meio esquisito, mas candidíase, candidíase oral, ajuda? Olha, toda, se você fizer uma análise bem feita, em toda a cavidade oral e vaginal, você vai encontrar a Cândida em todas, todas. Candidíase vaginal é mais comum do que oral. Qual é o problema da candidíase? Não é a presença da Cândida, é o excesso de Cândida. Se eu chego aqui na minha mata, que é aqui vizinho da minha casa, e eu começo a encontrar muito mosquito, o problema não é do mosquito, é que estão matando sapo, entende? aí está faltando sapo. Eu preciso reequilibrar o bioma para poder eu ter o resultado, entendeu? Então, serve, você pega o quefi, não só tomar o quefi em capo, mas fazer bochecho com o quefi. Pode pingar um pouquinho de própolis e cúrcuma e fazer bochecho duas, três vezes ao dia. diabético tipo 2 pode tomar ou fazer uso do kefir? Claro, o kefir de frutas sempre é bom o médico acompanhar, tá? Queira ou não queira, tem o açúcar da fruta, que é a frutose. Então, depende. Agora, o de leite pode tomar livremente. Tá. A última pergunta aqui da Karina, ela está reclamando que quando ela toma o kefir, dói a boca do estômago. E aí? Depende, qual é o kefir que ela está tomando, entendeu? Qual é o kefir aí, precisa saber. Tá bom. Meus amigos, sobre esse assunto eu conversei aqui com o doutor Djalma, eu vou compartilhar aqui a tela dele mais um pouquinho, o YouTube dele, doutor Kefir. Deixa eu colocar aqui, é tanta tela aqui, então você vai lá, doutor Kefir, tanto aqui no YouTube como no Instagram, você que não teve a sua pergunta respondida, se você for lá nas redes sociais o doutor Kefir, provavelmente você encontrará várias, várias aulas, pequenas aulas, pequenas orientações sobre o kefir. O professor doutor Djalma Marques, o médico de hoje, a gente, a gente estava até comentando, tudo é evidência científica, a ciência está falando isso, a ciência está falando aquilo, e você, não vamos nem falar aqui em nome de instituição para não termos problemas aqui, mas e a experiência clínica, doutor Djalma, você tem o quê? Quantos anos de médico já? 40? E 5. 45 anos de medicina, atendendo aí os pacientes diariamente. Essa experiência prática, ela tem valor, não tem? Eu acho. Quando as pessoas falam assim, eu faço medicina baseada em evidência, eu acho engraçado para aquele bocão, eu pergunto assim, meu querido, quando foi que começou essa história de medicina baseada em evidência. Você tem ideia, Betete? Não. Não, não é? Não. Isso foi do movimento dos epidemiologistas na Universidade do Canadá no início dos anos 90. Foi agora, há pouco tempo. Eu formei em 78. Aí eu pergunto assim, de 78 até 89, eu fazia medicina baseada em quê? Então, os médicos novos é que gostam de falar medicina baseada em evidência. Eu digo, meu querido, quando começou isso? E eles nem sabem. O que é medicina baseada em evidência? É que tem artigo científico publicado. Legal. Publicado em quê? Em revista científica. Ótimo. Quem sustenta a revista científica? Indústria farmacêutica. Oi? Quando eu estava na faculdade, Betete, segundo ano de medicina, não sabe de nada, mas já ia com minha batinha branca, porque a gente tem uma disciplina que é subliminal na faculdade, que é arrogância e orgulgia. Você começa a aprender a ser arrogante desde jovem, né? Você já vai no ônibus de batinha branca, já com a bolinha assim. E aí, no segundo ano, os representantes de laboratórios já chegavam, doutor, olha que honra, 18 anos de idade, o cara chegou de doutor, tinha um laboratório aqui que eu não posso dizer o nome, que é aqui em Recife. Era desse tamanho. Desse tamanho. Eu estava começando com... Aí entregava para mim o medicamento para espectoração, outro lá, vermelhinho, e eu chegava em casa com os bolsos cheios na bata, e a família tem remédio para isso? aí você já começa dando, né? Aquela coisa, você vai ganhando, ganhando... Autoridade. Médico. Essa indústria hoje, ela vende no mundo todo, ela é muito grande. Ela começou a aparentar alguma coisa. Então, infelizmente, é assim que funciona, sabe? O médico, ele é trabalhado de pequeno, de jovem, numa indústria, por uma indústria. Essa indústria é quem regula toda coisa de artigo científico e você se baseia na medicina baseada em evidência. Que evidência? Quantos pacientes você tratou, meu querido? Eu cheguei aqui numa UTI, tá? Uma UTI em Recife, com crianças com bronquiolite. Tinha apenas 110 esperando vaga na UTI. 110. Crianças de 20 dias, nascido, 30, 40, 50 dias, tudo pequeno. Estavam transformando a enfermaria numa UTI. Tudo improvisado, tudo meia boca. Não tinha um hospital público, nem privado em Recife com vagas. E eu cheguei junto do médico novinho lá e eu perguntei para ele, vem cá. Eu andei perguntando às mães aqui e todas as que eu perguntei tomaram vacina. Essas crianças não podem ter alguma influência não de... Vocês já pesquisaram isso? Doutor, nós fazemos medicina baseada em evidência. Muito obrigado. Ou seja, tem mais evidência do que essa? Você vê todas as mães, as crianças daquele problema. Você vai perguntar e o cara diz que faz medicina baseada em evidência? Isso, para mim, parece mais uma piada. Entendi. Você acha que o ato médico, a autoridade da liberdade do médico junto ao seu paciente está correndo risco nesse mundo que estamos vivendo hoje? Não, ele já foi quase que esse princípio do médico e do paciente, eu acho que ele já foi inclusive subvertido, sabe? Já houve uma subversão. Eu vejo hoje um ministro, um advogado, um presidente, um jornalista dizer tal remédio não tem prova, não tem evidência científica. E eu digo, como é que é? Ah, eu vejo dizer assim, não, agora os médicos podem prescrever tal e tal coisa. Pô, mas você é o quê? Eu fico imaginando, Betete, se nós, médicos, nos reuníssemos para decidir a prisão em segunda instância, e colocássemos no jornal. A partir de agora, prisão é em segunda instância. Nós, do Conselho Federal de Medicina, decidimos isso. O que você acha que os advogados iam falar? Está todo mundo louco aí. E o juiz? Ele fala, está pirado? O que é que vocês entendem? A mesma coisa nós falamos. O que é que essas pessoas entendem de medicina? Mas, infelizmente, eu sempre digo, uma mentira repetida mil vezes, ela não se torna verdade. Ela se torna uma grande mentira. Mas as pessoas passam a acreditar nela. Doutor Kefir, tem esperança de um Brasil de uma medicina melhor aqui em 2023? Ou você acredita que vai demorar um pouco? Não, eu não acredito mais. Para mim, a medicina não é meu. A medicina morreu. Ela tem que ressuscitar. Tem que um grupo jovem aprender medicina, médicos jovens, aprender medicina. Tem que haver uma mudança radical no ensino e não vai ter, porque a medicina começou a ser controlada desde a década de 70 por Rockefeller e companhia. Eles começaram a controlar para ter um só ensino. antes você tinha uma medicina na China, na Índia, no Japão, na Austrália, no Brasil, no Canadá. Você tinha várias linhas de pensamento. Hoje tem que ter uma só linha. Hoje o médico pede os mesmos exames, a mesma coisa, tem que passar o mesmo remédio e pronto. Eu não acredito. pessoalmente, eu não acredito. Tá bom. Conversei aqui com o doutor Djalma Martins, estamos chegando aqui, já ultrapassamos a nossa uma hora. Eu prometi para ele que a gente iria abordar os minutinhos finais sobre cidadania, mas é só um pouquinho só, porque nós estamos vivendo num país um pouco diferente, então a gente não pode explorar muito esse tempo do doutor Djalma. Doutor Djalma, muito obrigado mais uma vez. e em breve a gente volta aqui para falar sobre outros assuntos. Fernando, é sempre um prazer falar contigo, tá? Você tem uma audiência seleta, que gosta de saúde, mais do que de doença. E você é respeitado, você é muito respeitado do nosso meio, nós que cremos na medicina baseada em evidência. Ele não perde a oportunidade. Grande abraço, meu amigo. Um abraço, boa tarde. A você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixe o seu sinal de positivo aí, se inscreva no canal do Fernando Betete, se inscreva nas redes sociais aí também do doutor Kefir, tá certo? E mantenha o canal do Fernando Betete no ar aqui, ó. Nós estamos censurados e eu preciso da sua ajuda para manter...